Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Gálatas capítulo 3 a partir do versículo 6 Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão E a escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé Anunciou com antecedência as boas novas para Abraão Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei Portanto, é evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei Pois o justo viverá pela fé A lei não é fundamentada na fé, ao contrário Quem praticar estes mandamentos, por eles, viverá Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei Quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo A fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé Nesse texto ficou claro que Abraão é o nosso pai como justiça Ele é nosso pai na fé Porque ele realmente creu em Deus e obedeceu e seguiu a Deus antes de existir qualquer lei A lei veio depois, no período mosaico, no período de Moisés Mas antes, bem antes, Abraão foi separado, diferenciado, porque creu Ele creu em Deus, andou com Deus e creu, inclusive, no Redentor que viria Que é Cristo Jesus, então ele criou pela fé o tempo todo E se fundamentou no temor que ele tinha a Deus pela fé A lei veio depois, bem depois A lei tornou-se impossível de ser praticada Já que não existe santidade no homem para praticá-la plenamente Salvo o próprio Senhor Jesus Que viveu integralmente uma santidade Mas foi considerado maldito Porque aquele que é pendurado no madeiro é maldito Está na própria palavra do Senhor Todo aquele que for pendurado no madeiro, este é maldito Jesus se fez maldição para que nós fôssemos abençoados E recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé Assim, a nossa fé é dirigida e pontuada Para o nome santo do nosso Redentor, Jesus Cristo Que nos remiu dos nossos pecados Quebrou a própria lei que é impossível para o homem viver Como Abraão foi o único que viveu a lei Aliás, ele viveu a fé Sem conhecer a lei Abraão não conhecia a lei Mas viveu plenamente a santidade da fé E pela fé ele foi aceito porque cria no Cristo que viria E hoje nós somos salvos Quando cremos no Cristo que veio Que fez a obra plena Que morreu e ressuscitou E hoje é nosso intercessor diante do Deus Altíssimo Esta é a palavra viva Daqueles que andam de fé em fé Assim, a fé é superior e anterior à lei Nós estudamos a Bíblia toda para conhecermos melhor E com mais detalhes toda a vontade de Deus E a maneira como Deus opera Mas fica claro Que a nossa salvação é firmada e confirmada pela fé Desde o princípio Já que pela lei ninguém nunca conseguiu ser salvo Se não pela fé no Cristo que viria Ou no Cristo que veio Antes e depois da obra de Cristo Aqueles que creram no Cristo Estes foram salvos Estes foram salvos Creram pela fé E acreditaram no poder do Altíssimo Deus falou e Deus cumpriu Assim, estes são justos diante de Deus Porque acreditaram pela fé Na obra de Cristo Jesus E nós somos estes Filhos e seguidores do princípio Que Abraão praticou E foi considerado amigo de Deus Assim, nós também somos chamados e considerados Filhos e amigos de Deus Quando cremos Nosso Pai na fé Que é Abraão Jesus é a plenitude A nossa fé é dirigida Para o nome de Cristo Pelo nome de Cristo E para a glória do Deus Altíssimo Amém Amém